E aí galera, tudo bem? Bem-vindos ao canal M-Clash Uma passada rápida aqui com vocês, acho que eu vou fazer uma batalha Talvez duas, mas acho que vai ser uma só mesmo galera Vou pôr aqui pra fazer ele gastar elixir aqui, desse lado Eu precisava fazer ele gastar um pouco de elixir lá, tá? Esperar um pouco pra pôr as arqueiras Vocês viram? A bola de fogo não apareceu galera Ela saiu, mas não apareceu Pelo menos, que isso? É a minha internet zoada Tá vendo? O cara tá bem agressivo hein pessoal Nossa, que que é isso gente? O cara tá muito agressivo Virou mega servo Quase levou minha torre, caramba Vai pôr o lava agora né Vão mais agressivo Vão mais agressivo Seguir com a pressão A internet está muito zoada galera Não sei se vocês estão percebendo Preciso pressionar ele Protegir a Tesla o máximo que eu puder Se pressionar ele é o máximo Vamos abrir o ciclo de bola de fogo Beleza Partidão hein O cara jogou bem pra caramba O cara jogou bem pra caramba Infelizmente eu vou ter que ficar em uma partida só mesmo galera Tá Só pra não deixar hoje sem vídeo É as seis e meia da tarde Beleza Espero que tenham gostado Quem gostou deixa o like Compartilha Comenta Quem não for inscrito se inscreve Quiser ajudar o Emek com o Passe Royale da temporada que vem Meu e-mail tá aí embaixo Vou ficar por aqui Fiquem bem Se cuidem E estejam todos com Deus Tchau